Fala, meus amigos! Aqui é o Pablo Palcar e eu quero te trazer uma mensagem hoje a respeito de você fechar ciclos e estar aberto a novos começos ou recomeços. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes nós estamos mais presos ao nosso passado e o nosso passado ele se torna uma âncora, ele se torna um fardo, ele se torna uma cruz, ele se torna uma coisa que te puxa pra baixo, porque geralmente o teu passado ele vai envolver situações onde você errou e quando você erra, você se culpa e talvez aqueles erros em relação a negócios que deram errado, há projetos que foram à falência, há decisões que te fizeram perder dinheiro, patrimônio, relacionamentos, saúde, qualquer coisa que está no seu passado e que você te machucou, te deixou uma marca e você não consegue superar aquilo, você não consegue ressignificar aquilo, você se torna um fardo muito pesado pra você levar, pra você carregar. Inclusive, a fonte da depressão, da tristeza é ficar muito no passado, em situações até traumáticas do seu passado e a fonte do estresse, da ansiedade é você ficar muito no futuro, querer saber o que vai acontecer e ver ele com medo, com ansiedade e isso pode até provocar insônia, né? Então, se você tem insônia, isso aí é excesso de futuro. E se você fica triste, maior parte do tempo isso pode ser excesso de passado. Enfim, então o que acontece com o passado? Se você não ressignificar aquilo, o passado ele te gera um sentimento de culpa e a culpa ela tem uma frequência de vibração muito, muito baixa, uma frequência. Nossa mente é como uma antena de rádio que capta e emite vibrações. De acordo com a frequência que você está vibrando, você abre canais, você abre portas. É como uma emissora mental, então você está sintonizando a música que você quer e você pode sintonizar a emissora do fracasso, sem querer. Você pode sintonizar a emissora da escassez, sem querer. Você pode sintonizar a emissora da solidão, sem querer. Então, por que acontece isso? Porque você está vibrando na frequência errada. Você está vibrando em frequência de culpa, você está vibrando em frequência de tristeza, em frequência de... a frequência de amargura, de ficar amarga. E essas frequências, elas são as mais baixas, né? Tem um nível de vibração ascendente e as vibrações mais altas são de gratidão, de felicidade, de contribuição. Só que as outras, se você está no seu passado preso, aqui, a sua vibração vai ser muito baixa e situações, pessoas e circunstâncias acordes a essa frequência vão encontrar o seu caminho. E sua vida não pode progredir se você estiver preso naquele passado. Então, como você fecha um ciclo? Todos os ciclos, eles têm várias etapas. E são etapas similares a uma perda. Quando você perde um ser querido, quando você perde uma pessoa, você vive o ciclo do luto. O que é o ciclo do luto? O ciclo do luto começa quando você não aceita que isso está acontecendo em sua vida. Isso aí é a negação. Então, você não aceita que aquilo está acontecendo. Como uma doença, você vai fazer um exame, descobre que você está com um negócio aí estranho e aí você fala, não, eu não acredito que eu estou com isso. Eu quero novos exames. Aí você faz os novos exames e vê que é isso mesmo. Aí você está em negação. Não, não é possível. Não é possível que isso está acontecendo comigo. Não é possível que aquela pessoa faleceu. Não é possível que aquela pessoa me deixou. Não é possível que aquele negócio acabou. Não é possível que, sei lá, que eu perdi esse dinheiro. Não é possível. Então, você está em negação. Negação, negação, negação. Depois da negação, vem a raiva. Mas por que eu? Por que a mim? Por que eu fiquei doente? Por que esse sócio me roubou? Por que eu perdi aquela empresa? Por que essa pessoa me deixou? É a raiva. Depois da raiva, vem a tristeza. Fala, ó. Vou morrer mesmo. Vou fazer o quê? Já perdi tudo. Vou morrer. É isso mesmo. Não sei o quê. Tal. Então, você está vibrando muito baixo aqui na frequência da tristeza, na frequência da depressão. E depois vem a aceitação. Então, o ciclo do luto é negação, raiva, tristeza e aceitação. Se você não deixa esse ciclo acontecer em tua vida, você vai ter, em algum momento da tua vida, você vai acabar expondo aquilo. Aquilo vai voltar. Porque são ciclos que não fecharam direito. São ciclos que ficaram presos ou na raiva, ficaram presos ou na tristeza, ou ficou preso na negação. Então, a minha pergunta é, você tem assuntos mal resolvidos do seu passado que te impedem de recomeçar, que te impedem de ressignificar aquilo que aconteceu? E talvez a minha dica para você seja que, primeiro, primeiro que não seja vítima, tá? Porque quando você é vítima, você fica preso naquele, naquele, por que eu? Por que a mim? Por que isso aconteceu? Essas pessoas fizeram essas coisas erradas comigo? Esse sócio me roubou? Esse negócio aconteceu? Não, isso tudo faz parte de um processo de aprendizado, faz parte de uma, de uma, faz parte de algo maior, faz parte da tua própria evolução. Então, no seu processo de evolução, tem coisas que você aprende de maneiras mais fáceis e tem coisas que você aprende de maneiras mais difíceis. Mas continua sendo uma escola. Então, aquelas pessoas que te magoaram, aquelas pessoas que te machucaram, elas não fizeram isso de propósito. Elas estão vivendo os seus próprios processos evolutivos. E, de acordo a esse processo, eles poderiam ter feito coisas que eles não sabiam como fazer diferente. Às vezes, podem ser seus pais. Seu pai te batia? Não sei. Talvez era a única maneira que ele tinha de te educar. Ele não sabia outra maneira. Então, ele fez o que ele conhecia. Ele fez o seu melhor com as condições que ele tinha. Então, uma vez que você ressignifica aquilo, você vê que ele não podia ser diferente. Então, você consegue perdoar. Você consegue fechar aquele ciclo. Você consegue aceitar ele como ele era. E pronto. Aí você consegue ir pra frente. Você precisa fazer esse exercício em cada uma das etapas ou em cada um dos traumas ou em cada um dos momentos do seu passado que estão aí ancorados, que estão presos, que estão travados, que estão mal resolvidos. Pra que você consiga fechar esses ciclos corretamente. E agora você diga, eu sou responsável do que vai acontecer na minha vida nos próximos 3, 5, 10 anos. Eu sou responsável daquilo que eu sinto. Eu sou responsável daquilo que eu penso. Eu sou responsável daquilo que eu escolho. Daquilo que eu decido. Eu sou responsável pelas novas sementes que eu planto. Eu sou responsável pelas novas pessoas que eu escolho ter por perto. Eu sou responsável pela emissora mental que eu decido sintonizar. Eu sou responsável de eu sentir gratidão. por aquilo que eu já tenho, não por aquilo que eu te falo, não sinta raiva ou não sinta tristeza por aquilo que você não tem, sinta gratidão por aquilo que você já tem, pelo lugar onde você está por você ter acordado, pela comida que você tem, pelo ambiente que você vive, mesmo que ele não seja o ideal não seja o esperado, mas você começa sendo grato por aquilo que você tem, enquanto você conquista aquilo que você quer essa vibração, essa frequência vai trazer um novo significado à sua vida e esse é o processo, esses são os primeiros passos para você alcançar o seu próximo nível para você ser mais feliz, para você fechar esses ciclos e estar pronto para o novo que está vindo na sua vida ok?